Eu sou o tio Johnny, eu vou ser o tio mais bonito que ele não tem. Mas é claro que eu vou dizer, irmãozinho, mas eu não quero falar disso porque senão eu fico muito ansiosa. Eu quero que eu bebe a nossa hora, eu quero conhecer ele e segurar ela nos meus braços. O que? Nico? E qual o problema, meu amor? O que foi? Johnny, pode me dar licença. Sim, sim. Tá, obrigado. E você tem um nome, meu amor? O que você tem? O Sonsinho, o médico, me ligou, o especialista em fertilidade. Ele encontrou um problema com meus pernos, Sonsinho. Eu não posso ter a vida. Eu sempre quis ter um cachorrinho. Eu sempre quis ter um cachorrinho. Eu sempre quis ter um cachorrinho. E além disso, os cachorrinhos são melhores, a gente não é melhor. É verdade, eu não entendo que os seis membros do conselho é favorito, né? Eu entendo vocês. Mas o que podemos fazer na vida? Você pode ver tudo, gente. Ah, a gente pode pedir para o papai contratar o treinador, para que o Sonsinho se comporte bem. Que maravilha! É, 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 é. Até que enfim, você presta atenção. Olha só, Sebastião, eu achei muito inteligente essa sua ideia. E aí, já vem, temos que entender. E se o papai não se dá o sétimo, nós vamos ter que dar lugar no sal, ou ele vai dar uma... Como é que se chama? Não, 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 não. É, 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 é... E aí, é, 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 é...